Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Bom, como vocês sabem, eu relancei a apostila de cifras, de louvores cifrados, né? E aí agora eu também vou começar a regravar alguns tutoriais, porque são tutoriais muito antigos, né? E eu mesmo, quando assisto, não gosto do que vejo, tá? Então, esse aqui é o primeiro que estou regravando aí, que é o da música Vim Para Adorar-te, tá bom? A cifra se encontra na apostila aí na descrição do vídeo, ok? E aí é só você entrar lá, clicar no link, cadastrar o seu e-mail, seu nome, tá? E receber a cifra no seu e-mail. Lembre de olhar na pasta de Spans, tá bom? Vamos lá, então? Bom, eu vou passar umas formas um pouco diferentes aqui de tocar essa música, tá? E vou passar também o dedilhado para você tocar, ok? E aí depois eu vou gravar uma aula especial para o curso, com uns fraseados, algumas coisas em cima dela. Bom, a introdução, ela é aqui, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. O que acontece? São dois acordes na introdução, né? Mi, quatro tempos. E Lá, quatro tempos. É uma introdução bem simples, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Aí entra cantando, né? Luz do mundo vieste à terra. Só que eu quero passar algo um pouco diferente aqui na introdução, tá? A gente vai pegar aquela parte do Vim para adorar-te e vai fazer uma melodia em cima como introdução, tá? Isso serve até para você que é aluno do curso, ok? Então, como que vai ser? Vão ser quatro acordes, tá? Vai ser Mi, Si, Dó sustenido menor E Lá maior, tá? Vou repetir. Mi, Si, Dó sustenido menor E Lá maior, tá bom? Bom, não sei se eu já falei, né? Mas não esquece de se inscrever e deixar o seu like aí, beleza? Em cima disso, a gente vai tocar a melodia. A gente vai começar a música aqui, ó. Beleza? Vamos fazer uma melodia aqui, né? Deixa eu ver a outra parte. Aqui. Vamos tocar, então, a melodia nesse esquema aqui, tá bom? Vamos pegar, então, ó. Sobre o Mi vai começar, lógico, a melodia primeiro, né? Tá, ó. Lá Sostenido, Sostenido, Fá Sostenido, Mi, tá? Vou fazer só aqui, melodia bem simples, né, ó. Beleza? Agora devagarzinho essa parte, ó. Beleza? Outra parte. Tá, de novo, ó. Ok. Agora a gente vai pro Dó sustenido menor. Ok. Vamos juntar tudo devagarzinho, ó. Beleza? É isso aqui, tá? Qualquer coisa, você diminui a velocidade do vídeo aí no player do YouTube pra pegar certinho. A segunda parte vai ser quase igual. Vou fazer... É isso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, ó. Mi, Lá, Sostenido, Sostenido, Fá Sostenido, cai no Mi de novo. Ah, acho que o resto é igual, ó. Beleza? Beleza? Tá bom? Vou tocar a segunda parte devagarzinho, ó. Ok. Ok. Agora eu vou juntar as duas canções. as duas partes, tá? Nossa introdução vai ficar aqui, ó. Ok. Ok. Tá bom? Então, essa vai ser a ideia da introdução, tá? Aí eu vou tocar rápido, né? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vai ficar assim a introdução, tá? Aí a gente vai entrar na parte cantada, né? São três acordes, tá? Mi, um, dois, depois Si, três, quatro, e aí depois Lá, um, dois, três, quatro, beleza? Beleza? Você vai tocar nessa pulsação mesmo, tá? Pode ser aqui, né? Ou pode ser mais pra baixo, se você se sentir mais à vontade, ó. Luz do mundo, vieste à terra, tá vendo? Para que eu pudesse te ver Tua beleza me leva a adorar-te Quero contigo viver Repete, tá bom? Então, vamos ver os tempos dos acordes. Vou só segurar e a gente vai ver em cima, então vai cantando em cima, ó. Luz do mundo, vieste à terra Para que eu pudesse te ver Beleza? Sua beleza me leva a adorar-te Quero contigo viver Mais quatro tempos Beleza? Aí vem Vim para adorar-te Que vai ser os mesmos acordes da introdução, tá? Vai ser então Vim para adorar-te Mi Vim para prostrar-me Si Vim para dizer, tá? Dó, trine menor Que és meu Deus Aí repete És totalmente amável Mi Totalmente digno Si Tão maravilhoso Dó, trine menor Dó, trine menor Tão maravilhoso Tem três acordes, tá? Si Dó, trine menor 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 Os meus pecados lotta... Across Tá vendo? Aí agora, com a nossa pulsação aqui né... Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Beleza? Tá vendo? Então sempre que prolongar, é mais quatro tempos o lá. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Faz mais quatro? Um, dois. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Tá vendo? Facinho, ó. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Beleza? Um dedilhado bem básico, mas que funciona perfeitamente, tá? Para essa música. É claro que eu vou gravar uma aula mais, né? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável. Tá vendo? Uma ideia assim, ó, pro curso. Então a ideia vai ser, vou trazer uma ideia mais ou menos assim, com uns lickzinhos, né? Tá? Até com umas aberturas, né? Tá vendo? Na luz do mundo, vieste a terra. Vou trazer uma ideia assim para dentro do curso para os alunos, tá? Para poder incrementar mais essa questão do dedilhado aí, que eu sei que eu vejo que o pessoal tem muito problema com isso. E aí, a minha ideia é trabalhar mais isso, tanto aqui no YouTube como lá dentro do curso, tá bom? Então se você não é aluno ainda, link aí na descrição, tá bom? Não esquece de entrar lá e vir estudar comigo e ter acesso a conteúdos exclusivos que não tem aqui no YouTube. Tá bom? Um abraço, tá? Até o próximo tutorial. E eu vou seguir então aqui a apostila de cifra, vou ver aqui os tutoriais que eu preciso refazer. E vou refazendo. Então já vai baixando, aí já vai se adiantando, tá bom? Um abraço, gente. Até o nosso próximo tutorial. Tchau! Tchau!